Ah, 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 ah Elas querem se envolver com os criminoso Só porque nós tem dinheiro e faz gostoso O R7 passou e elas furou a lupa Toma cuidado, hein Ha, ha Noi machuca, cutuca as vagabunda na rua Noi machuca, cutuca as vagabunda na rua Noi machuca, cutuca as vagabunda na rua Mulheres tão preparada pra sessão de cutucada Vai, sua safada, vem dança pelada Cutuca, tocada, cutuca, tocada Vai, então toma rajada Cutuca, tocada, cutuca, tocada Vai, essa mina é treinada Cutuca, tocada, cutuca, tocada Vai, então toma rajada É o neném e o magrão tá mandando só pra safada É a dois, hein Cutuca, tocada, cutuca, tocada, cutuca, tocada Então toma rajada Cutuca, tocada, cutuca, tocada Vai, vai Cutuca, tocada, cutuca, tu... É cutuca, tocada, cutuca, tocada, cutuca, tocada Então toma rajada Cutuca, tocada, cutuca, tocada Vai, vai Elas querem se envolver com os criminoso Só porque nós tem dinheiro e faz gostoso O R7 passou e elas furou a lupa Toma cuidado, hein Noi machuca, cutuca as vagabunda na rua Noi machuca, cutuca as vagabunda na rua Noi machuca, cutuca as vagabunda na rua Mulheres tão preparada pra sessão de cutucada Vai, sua safada, vem dança pelada Cutuca, 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 vai Então toma rajada, cutuca, 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 vai Essa mina é treinada, cutuca, 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 vai Então toma rajada, é o neném e o magrão Mandando sopa safada, é a dois em Cutuca, cutuca, cuticada, cutuca, cutuca, só toma rajada Cutuca, 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 vai Cutuca, 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 cutuca Então toma rajada, cutuca, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tchau, tchau.